Eu nunca fui do tipo falso que seduz Nunca tive duas caras, ainda assim é quem quer me ver na cruz E essa essência tem que andei, eu tô atento às atitudes Idade de Cristo, trouxe clareza em ambientes com pouca luz Niga, eu pus tanta knowledge na cabeça de quem tá cego E essa cruz já não me pesa, então eu facilmente carrego Então eu disse a mim próprio, let's start from the scratch niga E na London eu sou o best niga E os palops aqui são trash niga E eu dou prop só por cortesia, sou o number one Fuck the rest niga Esqueçam as premiações, vamos nos trancar num beat Um a um, tá na hora de dar os meus sermões Agora DJ Kelly, esse material é bélico Renascido dessas cindas, como um fênix trouxe merit E é suposto eu ter deixado um microfone na tuga Cinco anos depois, tu provo que o suposto não me muda Nemo niga, sem cacos a quem continua aqui no dropping Tantos movimentos, vais pensar que o niga dança babinho Niga, se querem ver as minhas garras, estilo Wolverine Esses trappers não são rappers e essa cena me deprimo Pouco importa se estás no top ou tens 200 boys no team No movimento ou só lutando, estalo os dedos e vejo o vosso fim Mãe niga é tempo Obrigado mãe niga Essa tempo é nossa Essa luta é nossa 2020 2020 We gon' die together Peace